Quando tudo parece perdido, mas não está. Nós vamos falar de dois pontos aqui especificamente. Um, a virada de jogo que mostra que o Lula está despencando e a bala de prata até a Globo agora dizendo ou estando com medo da volta do presidente Bolsonaro. Eu sei que é muito difícil. Você está numa situação dificílima. Você só vê coisas ruins acontecendo e como ter esperança quando tudo o que você vê é ruim? Como ter esperança se as coisas que você consegue ver, só notícia ruim, coisas ruins, o desgoverno simplesmente destruindo nossa democracia, gastando dinheiro com tapetes, gastando dinheiro com viagens, tudo o que você vê é ruim. E como encontrar essa vontade de vencer? Como acreditar? Como enxergar essa luz? Cara, a alternativa é pior. Nós não temos uma outra alternativa. Nós temos que acreditar. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre dois pontos especificamente. Um, a virada de jogo, onde o Lula despenca. O Lula está despencando. A própria grande mídia mostra isso. Já falei várias vezes para você que o primeiro ano do Lula, 2023, foi o ano mais forte do Lula. Se esse foi o mais forte, imagina os anos que tem a vir, que é 2024, 2025, 2026. E depois temos um vídeo falando sobre a bala de prata, o Bolsonaro. Ele volta ou ele não volta? Existe essa possibilidade? O que você acredita? Nós vamos colocar alguns pontos para que você analise, para que você chegue à sua própria conclusão. Então, eu peço que você assista esses dois vídeos que a gente fez juntos, para que você entenda o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Galera, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos acreditar. Vamos nos unir. Nós não temos uma outra opção. Nós não temos como desistir. Não temos uma alternativa. Ou é acreditar, ou é acreditar. Até o fim. Então, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e vamos a esses dois vídeos. Para que você entenda o que vai acontecer. Vai no comentário, diz. Você concorda? Você discorda? O que você tem a agregar? O que você acha que é errado? O que você acha que é certo? Entre no nosso grupo de WhatsApp também. Vamos lá, galera. Vamos lá. A virada de jogo, nós vimos falando a você já tem algum tempo, porque é um processo. É um processo de virada. Todos os dias nós ganhamos ou perdemos uma batalha. Mas hoje, na verdade, no dia de ontem, saiu as pesquisas que confirmam para cada um de vocês que a virada de jogo começou. Essas pesquisas mostram que a popularidade do Lula está derretendo. Pesquisas e a grande mídia começam a apontar o problema do governo Lula. As pessoas começam a observar que, lembrando a você que eu falei para você essa semana, que o primeiro governo do Lula seria o ano mais forte do Lula. Se o ano mais forte o Lula vem perder 16% das pessoas que votaram para ele, agora o rejeitam, você imagina o ano que vem e depois disso. Então, nós estamos no jogo, a direita está trabalhando, Bolsonaro está colocando pontos estratégicos para 2024. E 2026, eu não sei se você acabou de assistir a nossa live de hoje mais cedo da Bala de Prata, mas, quem sabe, nós iremos dar uma rasteira no Lula e certamente iremos virar esse jogo. Esse jogo, ele começou a virar quando você começou a acreditar. E agora, nós estamos simplesmente vendo fatos. Nós estamos vendo coisas que não se via. Agora você começa a ver. Quando você começa a acreditar, você começa a observar mais as coisas e você agora começa a ver o que realmente está acontecendo. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Você que acredita, inscreva-se no canal. Você que não desistiu ainda, você não desiste. Tem os mimizentos que entram e dizem que é ilusão, que eles já desistiram. Você, meu filho, pode ficar onde vocês estão, não tem problema não. Quem acredita, chega, chega, porque nós iremos virar esse jogo e eles irão observar a vitória do lado de fora do campo. Exatamente isso que vai acontecer. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. Encontre aquela pessoa que está desanimada. Vai lá um amigo seu, tio seu, seu primo, desanimado, e mostra pra ele, porque a gente vai ter muita coisa aqui mostrando a você que o jogo está virando. Que quando tudo parece perdido, não está. Porque Lula não vai ficar pra sempre no governo. Lula não vai se perpetuar no poder. Lula vai receber uma rasteira. Você verá isso. Vamos lá, começando por aqui, galera. Matéria fresquinha, grande mídia. Não é pequena mídia, não é jornal de direita. Poder 360. Pesquisa indica uma queda na popularidade de Lula em 2023. Pessoal, é o primeiro ano do governo. O primeiro ano do governo já tem uma queda na sua popularidade. Então, nós precisamos entender que eu falei pra você. No primeiro ano, queda na popularidade. No primeiro ano, 16% já o rejeitam. No primeiro ano, foi o governo que teve menos propostas a passar no Senado e no Congresso. No primeiro ano, Lula está derretendo. O Lula está carregando um pinhano nas costas. Ele não sabe o que faz. O plano do governo Lula é viajar, gastar dinheiro pra dar conforto pra Janja, né? Viajar, gastar dinheiro pra dar conforto pra Janja, pagar pelo que ele deve a Janja e cobrar impostos. Esse é o plano do Lula. O Lula não tem mais nada. Ele não sabe fazer mais nada. Lembrando que em 2023, como eu falei pra você, ele ainda teve dois ministros pra colocar, ele teve umas coisinhas pra fazer. Já fez. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem o que mostrar em 2024. Ele não tem o que mostrar. Então, se o ano, o primeiro ano, o ano aonde o Lula salvou a democracia, uau! O Lula salvador, uau! Nesse ano do Lula salvador, as pessoas que votaram pra ele já estão pulando do barco? Você imagina, meu filho, o ano que vem. E o ano depois desse. E o último ano, que vai ser ano de reeleição. Ah, meu amigo, nós vamos ver que nós iremos virar esse jogo. Vamos lá. Pesquisas indicam queda da popularidade. Olha a pesquisa. Vamos olhar. Poder data. Olha isso. Caiu 11 pontos. Pessoal, 11 pontos percentuais. Data Folha. Data Folha continua igual. É, data Folha, né? A IPEC, menos 6 pontos. A Quest, menos 4 pontos. A CNT, menos 8 pontos. Paraná Pesquisa, menos 8 pontos. E a Atlas Intel, ele tem mais 2 pontos. Então, se você fizer uma média ali, ele caiu e caiu muito de popularidade. Caiu muito de popularidade. Então, nós temos que observar isso aqui. E, galera, entre nós. Entre nós. Isso são pesquisas feitas por canais de esquerda. Canais de esquerda. Então, você começa a entender. É igual aqui nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, para que o Biden tivesse essa queda relevante que ele tem agora, que o Donald Trump está ganhando dele em mais de 5 pontos percentuais nos estados de luta, cara, demorou 4 anos quase. Nós estamos agora no terceiro ano. Agora está começando a mostrar a fraqueza do Biden. Porque o primeiro ano do Biden estava bem forte. O segundo do Biden começou a fraquecer. O terceiro fraquecendo. Agora, finalzinho do terceiro ano, o Donald Trump já está na frente dele. Então, isso já acontece lá atrás no governo Lula. No primeiro ano. Já está mostrando, em algumas pesquisas, o poder data, menos 11 pontos. Quer dizer, 11 pontos é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Quer dizer, o pessoal que achava que o governo Lula era bom, já perdeu 11 pontos, já não acha que ele é bom mais. E agora eu digo para você, 43% eram os que achavam, 43%, que achavam que ele era bom. Quer dizer, já é menos da metade. E agora ele já perdeu 11 pontos. Somente 32% acha que o governo Lula é bom. 32% da população. O que ainda, na minha opinião, é um exagero, né? Pelo amor de Deus. Quem é que ainda acredita que esse governo é bom? O cara tem que estar muito manipulado. Mas é manipulação pura. Eu acredito que nem tanto manipulação. É o cara que realmente não quer dar o braço a torcer. É o cara que não quer dar o braço a torcer. Basicamente isso. Mas vamos lá. A virada de jogo é essa aí, galera. Vamos ver. Olha só. Então, a pesquisa já mostra. Olha isso aqui, ó. Lula termina o primeiro ano de mandato rejeitado por 16% dos que o elegeram. Isso aqui, cara. A gente deveria falar isso aqui todo dia. Porque isso aqui é poderosíssimo. Não é 16%. É 16% das pessoas que o elegeram. 16% das pessoas que foram às urnas e escreveram Lula, botou 13 da desgraça. Eles já não somente se arrependeram. Não somente estão com raivinha. Já estão o rejeitando. Eles o rejeitam. Então isso é muito forte. Isso é mais um sinal de que a virada de jogo já começou. O que nós precisamos? Bom, nós precisamos... Eu falei pra você noutra live outro dia. Eu não acredito em coisas premeditadas. Eu acredito que nós precisamos jogar pra ganhar o jogo. Então o nosso papel agora, primeiro, é convencer os conservadores. Porque olha pra mim. Eu acredito que os conservadores ficaram meio tristes, meio cabisbaixo. Depois que o Lula ganhou as eleições, eles ficaram tristes. Mas aí teve o dia 8, que foi um problema total pra direita. Realmente arrebentou com a direita esse dia 8. Mas as pessoas começaram a voltar, a sinergizar. Tivemos um protesto. Melhorou um pouco. Tivemos outro protesto. Melhorou mais. O Millet ganhou. Aí levantou tudo de vez. Então as pessoas começaram a crescer, a se levantar de uma vez. Nós teremos eleições agora. Tivemos as eleições no Brasil, né? Dos tutelares. E ali deu uma energia mais ao povo brasileiro. Temos a vitória na Argentina, que deu mais energia. Poxa, tomara que nós venhamos ter uma eleição, uma vitória aqui do Trump nos Estados Unidos. Lembrando que poderemos ter vitória na Europa, no Congresso Europeu. O Parlamento Europeu, ele vai pra ter voto esse ano. A gente pode vencer, botar a direita no Parlamento Europeu. Ou seja, vai ter muita injeção de energia pra essa direita. Muita coisa boa. E no Brasil nós precisamos ganhar. A direita precisa ganhar bastante. Precisamos trabalhar bastante pra ganhar no Brasil. Ganhando vários postos. Em 2024, meu amigo, nós iremos chegar em 2025 com toda a força. Com muita força. E o Lula estará cada vez mais dezimado. O Lula, em 2025, estará muito mais dezimado, muito mais fraco, débil, do que ele está nesse momento. Porque nós temos uma oposição que às vezes você sente que não é forte. Porque, sim, não é uma oposição forte quando a gente fala de questões globalistas. Mas é uma posição forte quando a gente fala de comunismo. Eles estão opostos ao comunismo. Então você começa a ver isso e começa a entender que nós iremos virar o jogo. Vamos lá. Tem mais novidades, né? Isso aqui foi aquilo que eu falei pra você. Você já viu. Já tinha mostrado pra você isso aqui. Aí você tem isso aqui, né? Que é a coisa mais importante de todos, né? Isso aqui é importantíssimo. E agora? Lula tem menor taxa de projetos aprovados no primeiro ano de mandato desde... Quer dizer, um ano não tem projetos, né? Olha aqui, ó. Comparação com o governo Lula e Bolsonaro, religião, evangélicos, 52% acham que o Lula é pior do que o Bolsonaro. 30% acham que ele é melhor e 15% acham que ficou igual. Olha só. Olha isso se não é uma virada. 52% dos evangélicos acham que ele é pior. Então é isso aí. A gente começa a ver realmente que ele não tem mais esse povo na mão dele. Entendeu? Não tem mais esse povo na mão. Ele realmente... Claro que muitas pessoas acreditam. Ah, Fábio, o Lula, ele não tem ninguém, não tem popularidade. Isso é uma mentira que foi contada pela direita, né? Infelizmente, nós precisamos conhecer os nossos inimigos pra poder vencê-lo. A grande verdade é, queira você ou não, o Lula é um popular. O Lula é o segundo, a gente pode falar assim que o Lula é... O Bolsonaro é o mais popular, o Lula é o segundo mais popular. Tanto é que todas as eleições municipais vai ser nada mais nada menos do que uma eleição entre Bolsonaro e Lula. Fábio, em São Paulo, como é que vai ser a eleição de São Paulo? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser a eleição no Rio de Janeiro? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser a eleição em Santa Catarina? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser em Minas? Bolsonaro e Lula. As eleições municipais serão Bolsonaro e Lula. Isso que vai ser. A pessoa, na hora de sair pra votar, ele vai querer saber o seguinte. Você é com Bolsonaro, você é com Lula. Essa vai ser a pergunta, entendeu? Quando você não conhece o vereador, quem é o vereador, a sua pergunta vai ser bem simples. Você vai ficar com Bolsonaro ou com Lula? Você votou pro Bolsonaro ou pro Lula? O cara fala Lula, você não vota pra ele. Você fala o cara Bolsonaro, você vota pra ele. Vai ser assim. Por quê? Porque esses são os dois mais populares, que tem maior capital político hoje no Brasil são os dois. E claro que a direita continua. Muitas pessoas da direita, sem conhecimento de política, ficam querendo esconder essa verdade. E pra que esconder a verdade pra gente? Nós precisamos enfrentar a verdade e vencer a verdade. O Lula é popular, mas ele tá perdendo a popularidade. Ele vai fazer algumas jogadas populistas. Mas, será se ele vai conseguir? Não sabemos. Vamos ver. Vamos ver. O único pessoal que ainda fica votando pro Lula são os católicos, né? Os católicos, muitos católicos acham que o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Quer dizer, calma, pessoal católico aí com esses bispos assim meio questionáveis, né? Papa meio questionável. A gente precisa trabalhar com nossos queridos católicos. Os católicos que eu conheço são pessoas sensacionais e são pessoas que votam pra direita. Mas, tem muitos católicos que votam pra esquerda. A gente sabe disso e nós precisamos. Mas, é um grupo que ainda acredita no Lula. Bom, entre os bandidos também a maioria acredita no Lula. Entre os prisioneiros a maioria também acredita no Lula. Entre os drogados a maioria também acredita no Lula. Ou seja, existem os outros grupos que ainda acreditam no Lula. Mas, nós estamos vendo o Lula derretendo. Isso é bom. Isso é um sinal da virada. O que eu tenho que fazer é mais vídeos sobre a virada. É sempre mostrar pra você as coisas boas que estão acontecendo. Porque nós estamos cansados de ver só coisas ruins. Então, eu sei que muitas pessoas me atacam porque eles não querem que a gente fale de coisa boa. São os profetas Nutella. Os profetas. Os patriotas Nutella que já desistiram. Eles dizem que a gente tá enganando o povo. Tá dando ilusão. Ilusão é essa pessoa que já desistiu. Vai correr pra onde? Eu pergunto pra você. Qual é a opção? Qual é a opção? Eu lembro que no meu trabalho muitas vezes chega uma pessoa idosa. Ela fala pra mim. Poxa, ficar velho é muito ruim. Aí eu pergunto pra ele. Mas, qual é a outra opção? Né? Qual é a outra opção? Então, às vezes nós temos que olhar qual é a outra opção. A outra opção é o quê? É desistir? A outra opção é cruzar os braços? É dormir? Não. Nós iremos virar esse jogo. Eu falo pra você porque eu vivo nos Estados Unidos e já virei esse jogo aqui nos Estados Unidos várias vezes. O que vocês estão passando agora no Brasil? Essa desgraça desse governo Lula? Eu já passei nos Estados Unidos, cara, oito anos de Obama. Foi uma desgraça de oito anos. Mas nós lutamos, nunca desistimos. E conseguimos trazer o presidente Donald Trump à presidência. Foi uma grande vitória. Perdemos, entrou o Biden. Tomara que a gente não tenha oito anos de Biden. Então estamos lutando para que o Trump venha. Vamos fazer várias, várias lives. Você vai entender tudo sobre a política americana. No ano que vem a gente começa forte. Estão com um telão, tudo pronto. Já tem um microfone, é bom, de lapela. Agora eu tenho que comprar um cabo, está chegando essa semana. Já vou começar a fazer testes e começar a aula para vocês, de ensinar a vocês como que funciona a eleição americana. Tá bom? Então acredita na virada, vá no comentário e bota eu acredito. Bolsonaro de volta. O grande pesadelo da Globo. Por que a Globo, no dia de hoje, fez uma matéria com muita preocupação, com muito medo, sobre a volta do presidente Bolsonaro? Será que a Globo sabe de coisas que nós não sabemos? Você sabe, como eu sei, de que alguns ministros da Suprema Corte têm mandado mensagens para esse pessoal da Globo, né? Mensagem de texto, ali, o WhatsApp, eles sabem tudo. Se eles sabem tudo, por que preocupação? Não saberiam o resultado real do que vai acontecer? Bom, é disso que vamos falar hoje. Quem é que está aqui, você diz, Fábio, olha, eu acredito que Bolsonaro volta em 2026. Se você acredita, coloca 2026. Se você não acredita, não precisa colocar nada. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, sejam todos bem-vindos. Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo no grupo dos seus amigos, joga no grupo do WhatsApp e vamos debater sobre esse assunto, né? Por que a Globo está falando sobre isso? Não é um canal de direita, não é um youtuber, é a Globo, por exemplo. É a Globo, estou mostrando para você aqui, para que as pessoas não falem. Olha aqui, a Globo, está vendo aqui? Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade de Bolsonaro. Ué, espera aí. A Globo, a Globo falando isso, está aqui, por Bela Magali. Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade de Bolsonaro. A Globo está falando que existe uma jogada para que Bolsonaro volte em 2026. Será que é 2026? Será que é agora? Ela não disse. E é disso que vamos falar. Então compartilha aí, dá o seu joinha. Pessoal, eu vou botar a matéria, não vou botar na Globo, porque a Globo tem que ser paga. Eu vou pegar numa outra matéria aqui que está transmitindo a matéria da Globo, tá bom? Vamos ler juntos aqui com você o que a matéria da Globo está dizendo. Investida junto ao STF para tentar reverter a ineligilidade do Bolsonaro. Olha isso, pessoal. Isso aqui hoje, tá? Hoje. Advogados e políticos alinhados a Jair Bolsonaro, com trânsito no Supremo Tribunal Federal, aumentaram, no último mês, as investidas junto aos ministros da Corte. O objetivo é tentar reverter, até 2026, a ineligilidade do ex-presidente decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que ele possa concorrer no Palácio do Planalto. Eles também, eles sabem que a missão é difícil, mas avaliam que é preciso manter esse pleito ativo com os magistrados. Procurados pela coluna, quatro ministros da Corte afirmam que não vêm chances de qualquer reversão da ineligilidade de Bolsonaro. O movimento se intensificou no último mês, depois da crise deflagrada com o voto do líder do governo, Jax Wagen, a favor da proposta que limita as decisões monocráticas da Corte, diz o Globo. Então, o que está acontecendo aqui e quais são algumas teses que estão rolando por aí que eu quero debater com você? A gente vai bater junto, a sua opinião é válida, ninguém aqui é dono da verdade, então você acredita em alguma coisa, os outros acreditam em outras coisas, o negócio é a gente debater. Algumas teses é o seguinte, é que eles realmente querem deixar o presidente inelegível. Aí você fala, mas Fábio, olhando por esse lado, os juízes não vão permitir que mude isso, a não ser que, a não ser que esses juízes consigam ver um Lula como mais perigoso a eles do que o próprio Bolsonaro. Muitas pessoas acreditam que o Lula foi eleito e escolheram o Lula, o sistema apoiou o Lula, porque o sistema acreditava que o Lula seria mais nocivo, digamos assim, não, não é nocivo, seria mais bonzinho, seria mais bacaninha. O Lula seria um globalista, o Lula seria o Lula do primeiro governo, seria aliado ao Biden, seria aliado à Ucrânia, seria aliado a Israel, seria aliado aos globalistas. Mas o Lula, como muitas matérias no exterior, ele deu uma rasteira neles, né? Porque as matérias que nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, eram Lula trai o Ocidente, Lula das costas ao Biden, Lula trai o Biden, só coisas assim que nós vimos. Então, e agora o líder do governo Lula, ele vota em favor de uma lei que vai tirar poderes da Suprema Corte. Ó, mesmo o Bolsonaro no poder, isso nunca aconteceu, mas agora com o Lula no poder isso está acontecendo. Então muitas pessoas acreditam que talvez o próprio Suprema Corte comece a ver que o Lula pode ser mais perigoso para o Brasil do que eles achavam que era o Bolsonaro. Claro que eu e você sabemos que o Bolsonaro no governo nunca existiu perigo para o Brasil. Existiu perigo para os corruptos, perigos para os bandidos, perigo para a milícia, perigo para o PCC, para o Comando Vermelho. Eles estavam em perigo, a máfia, o mal, mas o Brasil nunca esteve em perigo, nunca houve tentativa de golpe, isso é tudo falácia. Se o Bolsonaro fosse tentar dar um golpe, ele teria dado ou tentado quando ele era presidente? O pessoal pensa comigo, né? Para acabar com toda a narrativa, né? Vamos lá. Se você é presidente do Brasil e você quer dar um golpe, você vai esperar até que você não seja mais presidente para tentar o golpe? Por exemplo, em vez de dar o golpe em novembro, quando você era presidente, você dar o golpe em oito de janeiro, quando você não é mais presidente, não faz o menor sentido. Só isso comprova que nunca houve uma tentativa de golpe, nunca. Nunca houve tentativa de golpe. Então nunca houve perigo para a democracia, Bolsonaro nunca criou leis antidemocráticas, Bolsonaro nunca criou leis contra o povo, nenhum tipo de lei bloqueando a liberdade do povo. Nunca tivemos um milímetro em direção ao autoritarismo e às coisas do mal. Tudo foi invenção deles para amedrontar o povo em acreditar numa grande mentira da fantasia do fascismo. Hoje não. Hoje nós vemos um governo que realmente ele mostra ser aquilo que eles falaram que o Bolsonaro era, o fascista. Porque o Bolsonaro, ele apoiou a Ucrânia, apoiou Israel, apoia a Guiana. Agora, e a questão? Talvez na Ucrânia nem tanto, né? O Bolsonaro ficou meio ali, não apoiou ninguém, não se meteu uma guerra. Vamos fazer, eu acho que esse seria o posicionamento melhor do Bolsonaro. Mas em Israel, 100% Israel. Zero ramais. Ah, na questão da Guiana, 100% Guiana. 100% Guiana, certo? Isso aí é óbvio. Então a gente viu isso, nós sabemos disso. Então a gente começa a ver que realmente tem esse perigo. Mas aí, Fábio, o que eles estão se baseando nisso? Bom, eu acho, isso aqui na minha opinião, que os advogados estão mexendo os pauzinhos nesse momento, mas o momento ideal é em 2026. Porque em 2026 teve aquela matéria, mesmo no ano passado, dizendo que em 2026, André Mendonça e Cássio Nunes no TSE. E aquilo ali já começou a criar uma batalha dentro da mídia, dentro de todo o Brasil, já achando que aquilo ali poderia ser o cheque mate, a bala de prata do presidente Bolsonaro. Então eu não acredito que a jogada é fazer com que o Bolsonaro fique inelegível agora. Ora, a jogada é esperar que o André Mendonça e o Cássio Nunes entrem e aí possa haver uma jogada. Eu acho que é isso que está acontecendo nos bastidores. Mas aí, Fábio, o que eles estão jogando? Qual é a jogada? Bom, a jogada que eles estão usando é essa aqui que nós também já falamos com você algum tempo atrás. E eu vou tentar falar mais uma vez, mostrar para você mais uma vez aqui essa parada que eles estão mostrando aqui. Vamos aqui mostrar para você essa matéria aqui. Vamos lá. Então está aqui a matéria. Direitos políticos. Vou botar aqui direitos políticos. Isso aqui seria a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Pacto de San José da Costa Rica. Então, o que é isso aqui? Isso aqui seria... Como é que eu poderia botar isso de uma maneira bem simples para você entender? Isso aqui seria um passo abaixo da nossa Constituição. Você sabe que, por exemplo, no Brasil, nós temos a nossa Constituição. Nossa Constituição é a lei, né? Acima de todas as leis. A nossa Constituição está acima de todas as regras, acima de tudo. É a nossa soberania, é a nossa Constituição. E abaixo da Constituição, por exemplo, existem regras dentro do STF, existem regras dentro do Senado, existem tradições, existem várias leis sendo criadas. Isso está abaixo da Constituição. Agora, em segundo passo está isso aqui. Essa lei aqui, ela está um passo abaixo da Constituição. Ou seja, ela é a segunda. Depois da Constituição, isso aqui é a lei que tem mais peso no Brasil. Algumas coisas interessantes, eu li tudo, depois você pode ler. Algumas coisas são bem baboseiras, mas o que a gente quer ler é aqui a parte mais importante, né? A parte mais importante é essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ver se você consegue ler junto comigo. Vamos lá. E também, eu estou meio ceguinho também, né? Então, melhora. Aqui, ó. O artigo 23. Direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. Voto secreto quer dizer que o meu voto é secreto. Seu voto é secreto, tá? Ninguém precisa saber em quem você votou. De ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. A lei pode regular os exercícios dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação ou por juiz competente em processo penal. Igualdade perante a lei, todas as pessoas são iguais perante a lei por conseguinte e tem direito a discriminação alguma. Quer dizer, sem direito, sem discriminação alguma a igual proteção da lei. Então, o que é interessante aqui, e a gente entender aqui, quando fala que a única maneira de uma pessoa ser excusa, né, por exemplo, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades. Aqui se refere ao inciso anterior. Exclusivamente por motivo de idade, então existem idades que você não pode ser o presidente, como o Nicolas não pode ser presidente, então ele tá excuso, não tem problema, tem uma idade. Nacionalidade, obviamente, você tem que ser brasileiro pra você ser um presidente, né? Residência, obviamente, idioma, claro, instrução, capacidade civil ou mental, obviamente, ou condenação por juiz competente em processo penal. Então, aqui, tá o segredo. O Bolsonaro, ele nunca foi condenado, não é? O Bolsonaro não foi condenado. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Estadual, lembra você que nos Estados Unidos nós temos Suprema Cortes Federais e Suprema Corte Estaduais, a Suprema Corte Estadual é a maior corte do Estado, mas, acima da Suprema Corte Estadual, tá a Suprema Corte Federal, a Suprema Corte Verdadeira. No Brasil, nós temos as mesmas situações, né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi condenado, digamos assim, na Suprema Corte do Estado do Colorado, que ele participou de uma insurreição. Mas, o Donald Trump nunca foi julgado e condenado. Como que alguém pode ser proibido de ser um presidente, ser colocado inelegível por uma acusação de que ele participou de uma insurreição, sendo que ele nunca foi condenado a isso? Ah, mas eu acho que foi. Você acha, mas ele não teve a condenação. Ele não foi julgado e condenado. A mesma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro não foi julgado em uma corte? Não foi. O Bolsonaro, ele simplesmente foi julgado no tribunal do TSE, aonde tirou dele a legalidade, a legitimidade de se tornar presidente. Agora, pensa comigo. O que o TSE concluiu? Ele teve uma reunião com os diplomatas, e aí o TSE achou que o Bolsonaro abusou do poder. Quando você abusa do poder, se esse fosse o caso, abusou do poder, então, ele não se tornou presidente, então, não teve nenhuma consequência. Ele não ganhou a presidência. Se você não ganhou a presidência, não tem consequência nenhuma. Ele continua sendo um candidato. Ele perde a eleição, perdeu a eleição. Então, o que ele fez ali não teve consequências, não tem problema nenhum. Ele pode vir a tentar se reeleger nas eleições que vêm. Certo? É bem simples assim. Ele não foi condenado em uma corte. Ele não foi julgado em condenar. Não foi. Então, aqui nessa lei que a gente pode botar, que o Brasil faz parte, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil faz parte, ou seja, o Brasil, perante a lei brasileira, o Brasil se rendeu e o Brasil abraçou essa lei, ou seja, o Brasil é um país que segue essas leis, segue essa, digamos, entre aspas, Constituição, então, o Brasil estaria rasgando essa, entre aspas, Constituição, esse acordo, essa convenção que foi feita. Porque Bolsonaro nunca foi condenado. Bolsonaro não tem uma condenação. Ele não foi julgado pelo Luiz, por um juiz encontrado como culpado em um júri normal para que ele venha ter perdido o direito político. Ele não foi. Porque o que deveria acontecer, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Digamos que o Bolsonaro fez o que fez. Digamos. Digamos que, então, ele vai à corte. A corte o condena. Ele é condenado. Uma vez condenado pela corte, então, agora, ele iria ser julgado no TSE. E o TSE iria, aí sim, condená-lo e deixá-lo inelegível. Por quê? Porque ele já não tem mais ficha limpa. Ele cometeu um crime. Então, agora, por ele cometer um crime, não poderá mais... Isso deveria ser acontecido, deveria ter acontecido, para que ele ficasse inelegível. Então, essa, supostamente, é a defesa do presidente Bolsonaro. Agora, é como a gente está falando. Fábio, eu nunca vi, nos últimos dias, a Suprema Corte ter de obedecer, mesmo a nossa Constituição, muito menos uma regra ou uma convenção. Concordo plenamente com você. Então, é uma situação muito difícil. Eu não estou dizendo para você que está óbvio que Bolsonaro vai voltar em 2026. Mas, eu também não posso dizer que Bolsonaro não voltará. O que nós podemos dizer é que existe uma possibilidade. A probabilidade é pequena. É pequena, porque os juízes ali são do contra. Os juízes ali querem deixá-lo fora. Então, a probabilidade é muito pequena. Mas a possibilidade existe. Como a possibilidade, tudo é possível. Então, o que nós temos que entender? Olhar o jogo. Observar. Porque o jogo político, ele muda. O jogo político capota. O jogo político, ele faz muitas coisas diferentes. E, por exemplo, como umas pessoas estão falando. Se a Suprema Corte se sentir ameaçada pelo Lula, pode ser a única chance dele de tirar o Lula do governo é colocando o Bolsonaro para uma eleição frente a frente em 2026. Porque, certamente, em 2026, uma eleição justa, o Bolsonaro frente a frente com o Lula, o Bolsonaro tem grandes oportunidades para a gente virar o jogo. Falando em virar o jogo, a nossa próxima agora, o nosso próximo vídeo, será sobre a virada do jogo. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu falo da virada do jogo. Me desculpa se você não gosta. Eu vou falar é mais. Porque eu acredito na virada do jogo e 99% das pessoas que estão inscritas no meu canal também acreditam. Então, eu não vou ficar querendo agradar a vocês que não acreditam em absolutamente nada. Eu prefiro falar a verdade para aqueles que acreditam. A esperança é a última que morre. Deus abençoe a todos. Vejo você agora. Quando terminando agora, já vai surgir a outra live, já entra nela. Ou já bota ali para lembrar você de entrar. Porque daqui a duas horinhas, a gente entra na virada do jogo. Vamos deixar eles com raiva. Aqueles que não acreditam, vão ficar com raivinha hoje. Deus abençoe a todos. Galera, te vejo mais tarde.